E aí galerinha, bão mesmo? Então, hoje eu vou deixar vocês no vídeo aí dos brutaltis do Scorpion São 5 brutaltis cada personagem Mas eu só deixei 2 brutaltis aí E... porque eu sou um cara humilde Sou um cara humilde, entendeu? Então, espero que vocês gostem do vídeo Deixa um like aí Se inscreve no canal, deixa eu ver o que mais Hum... Ah, vocês fazem brutaltis também Não é igual antigamente de Mortal Kombat não É fataltis que você faz depois que você matou o cara Aí você tem um tempinho pra você fazer o fataltis O brutaltis não O brutaltis você faz na hora que o cara tá com um pouquinho de sangue Você já faz e já finaliza ele, beleza galerinha? Vocês vão ver aí no vídeo aí Eu tô fazendo os brutaltis do Scorpion Mas... Achei muito massa não, mas... É massinha galerinha Beleza? Se você gostar ou se não gostar também Escreve e curte aí, beleza? Valeu! Ficou a Gabriel I'll mother Dee Dona Scorpion não esquece de inscrever no canal